Esse cara vai tirar a W, aí vai todo mundo ficar de Sheetec na sala. Olha aqui. Meu Deus do céu, menino. Puta que velho. Que idiota, eu achar que eu comi direto, tem o cara com a NQB voltando. Mano, pra onde você vai? Caralho. Onde esse cara vai, velho? Mano, o que ele tá fazendo no meio? Tá pra você, cara. Isso aqui tem um cara com a NQB, hein, gente? Peraí, garotão. Nossa! É teste pra cardíaco. Jesus! Jesus! Senhor, me dá uma luz aí em cima. Tá foda. Que isso, cara? Porra, perdeu o recoil dessa merda. Quem aluga bot não, Douglas! Exclamação EXP no chat. Não tem como ser melhor. Fire in the hole! 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 para onde ele foi de novo mano olha o tab gente o segundo time tá com uma kill gente que mano não não é isso não é que eu não mano que doideira viado eu não sei que time é isso eu não sei que esses cara tem um mas afinal afinal O que é isso? 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 O que é isso?